Bom galera, mais um vídeo para o canal, agradecer a todos os inscritos, para quem não se inscreveu, se inscreva, dê um like, compartilhe, se tiver alguma dúvida é só perguntar que eu estou aqui, muito obrigado a todos, hoje eu vou mostrar aqui dois berçais da suculenta fantasma, ela recebe o nome por essa coloração, então assim, esses dois berçais bonitos como estão aqui, provam o contrário de muitas coisas que eles dizem, que a suculenta não gosta de chuva, gostam sim, Agora, como eu posso dizer, elas recebem muita chuva e muito sol também, elas receberam isso e se desenvolveram de uma forma incrível, vou mostrar mais aqui para você, por quê? Porque ela tem uma drenagem, ela dentro de um vaso de pneu, daqueles que eu fiz o vídeo, aqui embaixo a água, assim que chove a água desce e escorre, então o substrato aqui, ele não vai ficar, ele não vai ficar úmido, e encharcado, então mesmo com o sol, elas continuavam bonitas, então serve para todas elas, tem essa suculenta aqui, a qual não sei o nome ainda, e elas se desenvolveram de uma forma incrível, vou mostrar mais para vocês, afastar um pouco, e é uma imagem que eu quero deixar gravada aqui e compartilhar para vocês no canal, São dois, são dois berçalhos que exageradamente cresceram, e elas suportam muito o sol e a chuva, então assim que chover, elas não apodrecem e morrem, elas continuam aí, com a qualidade, então é isso gente, foi, eu achei muito, essa eu achei muito interessante mostrar, porque chamou muito minha atenção, espero que vocês gostem, e mostra também que essa suculenta, ela cresce o máximo possível, é só ela achar espaço, desde já, muito obrigado e valeu aí.